Tá na gaiola para as malandras jogando, tá na gaiola com os amigos faturando, vem, vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola, tá na gaiola sentando, entrando e rebola, vem, tá na gaiola, tá na gaiola sentando, entrando e vai, vai, vai descendo a saiatinha, pro sacador pegar novinha.